Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirma a decisão de afastar desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia pelo prazo de um ano. A desembargadora havia sido afastada do cargo pelo relator do processo no STJ, ministro Og Fernandes. O afastamento teve início no dia 24 de março de 2020. O relator justificou que a medida era necessária após diálogos gravados revelarem o envolvimento dela com organização criminosa e venda de sentenças para favorecer a grilagem de terras no oeste da Bahia. Durante a Operação Faroeste, que investigou os crimes, a Polícia Federal apreendeu R$ 259 mil em posse da desembargadora e de mais uma pessoa. O dinheiro teria sido enviado por um produtor rural por meio de um advogado para garantir que os votos da magistrada favorecessem a ele. O processo foi levado à Corte Especial do STJ, pois a Lei Orgânica da Magistratura Nacional exige, pela natureza ou gravidade da infração penal, que o afastamento de magistrados precisa da confirmação da Corte, com um quórum mínimo de dois terços dos membros do colegiado, quando decretado monocraticamente pelo relator.